Porque eu tenho a impressão que sempre que eu gravo casos assim de pessoas que me pedem pesa muito mais, sabe? Você sente um apelo da pessoa, né? Eu sinto um apelo porque a pessoa, é como se a pessoa estivesse assim, por ter acontecido no Brasil, a pessoa tá ali, tá falando comigo, parece que foi do meu lado. Então pesa muito mais que eu contar um caso que aconteceu lá na Austrália, tipo, sabe? Tá. Então o caso brasileiro pra mim pesa muito mais. Então quando eu tô em contato com a família, eu posto casos assim, nossa, é sempre os mais difíceis de gravar aí, que eu fico horas assim. E eu saio assim, parece que eu não consigo nem raciocinar, é deitar e dormir. Eu fico esgotada total, não consigo. A Mariana foi naquela parada do... Foi numa festa. Foi numa festa, né? O cara... Eu não manjo o nome do... Eu lembro que era numa boate, balada famosíssima, acho que em Santa Catarina, né? É Floripa, acho. Se eu não tô louca, é Floripa. E aí ela tava lá... Tipo, a trabalho, assim, que eles chamavam algumas meninas pra divulgar, então elas postavam stories e tal. E aí ela foi dopada, né? Ela relatou pra mim tudo, assim. Então o meu vídeo é baseado no relato que ela me passou. E aí ela... Foi esse caso que vazou um vídeo de uma... Dela com... Com... O vídeo que tem é ela subindo e descendo escada. Não, sim, mas aí também tem uma que ela... É um vídeo que ela tá com juízes, advogados. Ah, sim, é. E os caras falam uma razão absurda. É o quê? É horrível, é horrível. O estupro culposo. Né? É. É isso. Que o cara fica falando, ah, você também, olha suas fotos no Instagram. É absurdo, é absurdo. Cara, que absurdo isso. Tipo, ela, né, contra três homens. Tipo, falando, 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 falando. E ela chorando e os caras continuando. O que que é isso? O que que aconteceu? Ninguém ajudou ela depois que viralizou esse vídeo. Além do vídeo que tem filmado ela entrando lá na balada, tem esse vídeo desses advogados fazendo isso. Na verdade, tem o vídeo do júri, né? Não sei se é... É que foi uma... Tipo, um call, né? Uma audiência. Uma audiência por call. É, uma audiência. E os caras aloprando ela. Depois disso não... Você falou com ela, depois disso não aconteceu nada. Ninguém... Nem possível uma reunião daquela ser verdade. Tipo, foi verdade, mas... Ninguém fazer nada, né? Isso, ninguém fazer nada. Você não sabe nada disso? O que aconteceu depois? Não. A mãe dela posta muito. Tem um perfil da mãe dela, que acho que é mundo... Que eu vou até achar aqui. E ela meio que vai... Tudo ela vai postando assim do caso. Então, eu sempre falo pra acompanhar nesse perfil, pra quem tá acompanhando o caso, que aí ela vai... É mundo nanas. Mundo nanas. E aí ela vai postando tudo. Então, todas as coisas que estão acontecendo, ela vai postando. Mas elas ainda lutam, né? Por justiça. Justiça. Porque parece que o cara lá é mó poderoso, né? É, aqui no Brasil é desse jeito que funciona, né? É, ele é a família dele assim, bem... Caralho, que merda, mano. Mas, não, é verdade, eu não lembrava disso, que teve isso e... Mano, eu fiquei chocado. Acho que era o advogado dele. Mano, ele vai pra cima da menina de um jeito e ela sofrendo. Mano, ela é a vítima e ela, tipo... Eu posso me recompor, pá? É, falando da roupa dela, da... Ah, absurdo, assim, por mais que ela não fosse a vítima independente, assim, o que fizeram naquele momento foi absurdo. Tipo, eu achei... Nossa, eu achei o fim do mundo, assim, juro. O jeito que trataram ela, a forma como falaram, independente dela estar certa ou errada, sabe? Pra mim, aquilo não existe. Não existe a gente da foto dela, da roupa dela. Não existe a roupa que ela usa, a foto que ela posta. Ai, porque é provocativo. Gente, por favor. Pelo amor de Deus. Não justifica nada. Eu fico pensando assim... E olha que eu sou homem, mano. Eu fico pensando assim... Sério? Sim. Mas eu fico falando assim, tipo... Pô, a Rafaela, minha namorada, não deve se sentir segura. Não. A minha mãe, as minhas irmãs, minha futura filha. Eu fico, caralho, que mundo doido é esse, mano. Você assistindo, fazendo sobre o caso, falando... Caralho, eu não me sinto segura. Não. Se acontecer alguma barbaridade com alguém próximo a mim, comigo, como que eu me defendo disso? Você entendeu? Então é bizarro isso aí, mano. Tem que dar uma atenção e o pessoal tinha que fazer alguma coisa, mano. É, eu não tô sabendo mais o que aconteceu com ela. A última notícia que eu vi foi essa reunião, que eu achei um absurdo, mas, coitada, deve estar... Eu lembro que acho que a última coisa que saiu, meio que ele, tipo, foi absolvido, mas acho que ela recorreu a alguma coisa assim. Mano, ele foi absolvido. Se eu não me engano foi, que daí eu lembro que tinha... Mas não encontraram um sêmio, alguma coisa assim dele? Ou não? Tinha, tinha sangue na roupa dela. Não, tá... A roupa tava rasgada. Completamente provada, viado. E não, e tinha muita conversa dela, áudio, dela desesperada, porque ela não tava entendendo nada, ela não conseguia raciocinar, e dela pedia ajuda, e aí ela tava com amigas lá, todas foram pra outro lugar, então ela ficou sozinha. E aí ela tá andando na rua, assim, tipo, mandando áudio, e dá pra ver que ela tava mal mesmo, assim, que ela tava... Que ela não tava no... Tava fora de si. Tava dopada, dopada. É, ela não tava consciente do que tava acontecendo, sabe? E aí tem, tem print, tem tudo. Meninas, pelo amor de Deus, toma cuidado quando a pandemia acabar, esses rolê, os caras batizam... Deve, ele deve ter batizado a bebida dela, deve ter feito alguma coisa pra poder rolar isso, né, mano? Tá um zumbado.